Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Zico, som vintage ou som vintage, como você preferir. Hoje o vídeo é bem especial. Eu tô mostrando aqui esse Sony, né? O Stereo Music System HMK353BS, né? Que é um 3M1 clássico aí, muito bom. Mas hoje o vídeo é sobre esse cara aqui, ó. O Panasonic SA-PT570. Que ele tinha dado PT, né? Há um bom tempo eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando esse aparelho que eu tenho aqui há 10 anos. Comprei ele novo na loja, né? E ele, um certo dia, simplesmente começou a não ligar mais. Algumas tentativas você fazia e ele ligava, mas depois, com o tempo, realmente não ligou mais. Falei com o pessoal de uma eletrônica, eu olhei vídeos na internet e... Falava sobre um reparo bem complicado de fazer, né? Não quis fazer em casa, né? Não tem nem ferramentas pra isso mais. E na cidade que eu tava morando, que era Passo Fundo, não consegui uma eletrônica, por incrível que pareça, que fizesse esse reparo. Hoje eu moro na cidade de Tapejara, aqui no Rio Grande do Sul também. E achei uma eletrônica, conversei com o cara, levei o aparelho. E após três semanas, o aparelho está de volta consertado, né? Pra quem não conhece esse aparelho, ele é um home com esse sistema de torres, né? Ali atrás tá o SUV. Ele tem uma caixa central frontal, né? São quatro caixas na frente. Mais duas torres atrás que utilizam esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho é uma espécie de receptor sem fio. Então, as caixas Surround, elas funcionam ligadas na tomada através desse aparelho, mas não tem conexão por fios com o aparelho na frente aqui, né? Então, vou ligar o aparelho pra mostrar que realmente tá funcionando. Olha aí. Belezinha, 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 né? Esse aparelho aqui, ele tem entrada pra... Tem um iDoc, né? Que seria uma entrada pra iPod, né? Ele também toca CD. Lê pendrive. Lê DVD. E tem entrada auxiliar. Que aí é pra você ligar, no caso, qualquer outro aparelho, né? No caso, eu ligo o TV Box aqui. E agora posso voltar a assistir os filmes aí com qualidade de áudio espetacular. Então, galera, o que aconteceu com esse aparelho aí? Segundo o técnico lá, o proprietário da eletrônica, esse aparelho, ele teve um problema na fonte, né? Então, ele trocou alguns componentes na fonte e precisou trocar alguns capacitores também. Tudo na entrada de energia ali. Então, é isso, galera. Eu queria mostrar pra vocês que tá funcionando aqui. Tá aí o aparelho novamente funcionando, então. Obrigado a todos, né? Se alguém quiser o contato aí, eu só não vou passar o número do celular, mas se alguém quiser o contato, deixa nos comentários aí que eu coloco o nome da eletrônica aqui na cidade de Itapejada. Daí vocês vão poder procurar no Google e entrar em contato com o rapaz aí. Daqui a pouco pra trocar uma ideia, ou daqui a pouco até pra mandar o aparelho que eu sei que é um problema crônico nesse aparelho aqui. Ele tem esse problema na entrada e com o tempo ele para de funcionar. Então, tá aí o Sony, aliás, o Panasonic S-APT570 funcionando, galera. Valeu!